Do Legend Online Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Aqui é Cave Faleigudu E hoje nós vamos bugar o modo herói da campanha Single Player Bom, primeiro Que eu me informar aqui que eu tenho que zerar essa energia que eu tenho do lado O que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui em campanha Aí aqui É dificuldade do herói Eu entro em modo bot, inicio E cancelo Olha lá, minha energia cai e eu não ganho prêmio, inicia Modo bot, cancela Daí Campanha, modo bot, inicia Cancela, aí fica fazendo isso Vamos ver se Se buga de verdade, modo bot Inicia, cancela Confirma o cancelamento Inicia, cancela Beleza, zerou Agora eu venho aqui em dificuldade do herói Compro uma dificuldade do herói Por diamante vinculado Eu tenho 364 vinculado Para quem vai ganhar 200 vinculado Então tipo, foda-se os diamantes Compro Olha lá, foi para 1 Aí o bug é assim, se você tiver com 0 de energia Você não vai ter ganhos Mas você vai conseguir entrar no modo herói Que pelo menos é o que me falaram Não sei se vai dar certo Ó, modo herói só funciona Ah, modo herói só funciona nas S Entendeu? Se tiver S já, ó Já está habilitado no modo herói Tá vendo? Mas se tiver A, não está Então o que eu faço? Eu vou entrar nessa daqui Modo herói Porque ela está S Eu vou dar uma entrada Vamos ver se vai comer aqui em cima Se comer não deu certo o bug Ó Aí aqui A sua estamina Você não vai obter ganhos Mas você vai entrar no mapa Só que você não vai ganhar porra nenhuma Porque você só quer fazer o SS Então se você não tiver ganhos Você não vai ganhar o negócio Mas vai completar com o SS Eu vou tentar fugir dos mobs Aqui eu vou fazer só essa daqui Para mostrar para vocês Até que eles arrumem o bug, né? E azar E não tem como tomar ban, cara Porque isso daqui Esse modo herói é um modo meio bosta Na verdade Os caras que tiraram o VIP aí São os retardados Você não pode comprar VIP com diamante Vinculado, cara É a coisa mais ridícula que eu vi, cara Até hoje Eu só vou usar uma skill Mas eu nem ia usar Porque ficar sem usar skill é mais rápido Vamos ver se está gravando mesmo Beleza Além do lag Agora eu coloquei Para usar os gráficos da NVIDIA Parou de lagar Quem tiver a placa da NVIDIA Use Adicione o Legend Online Ou Launcher Ou o que vocês forem usar aí No negócio Mas Eu estou fazendo a missão errada, cara Era para mim estar fazendo O ninho da águia Eu estou fazendo o do penhasco Vai dar merda Eu vou ter que fazer de volta Caralho Deixa eu sair Não, mas lá eu vou ter que fazer duas missões Ah, foda-se Eu vou fazer de novo E se já tiver entrado Modo S Caralho, é claro Foda-se Depois eu me viro É só para mostrar para ver se o bug vai dar certo Se não eu pago mais 10 dimas lá E azar Porque se eu não tenho ganhos Eles não vão contar nem o modo do herói Entendeu? Mas eu preciso ter um modo do herói Para ele bugar Vamos ver se eu consigo fugir do cavalo Ah, bosta Eu teve um dos dois mapas ali Que eu consegui fugir dos bichos Você não precisa matar todos os bichos Daí eu estava indo direto no boss E ficava SSS no boss lá mesmo E azar Porque é um saco, né? Fazer isso aqui Agora eu chego no boss aqui E dou dois tapas nele e ele cai Já morreu já Level 28 Aí vamos ver lá Se eles tiraram esse bug Vamos ver Ó, SSS Beleza Não ganhei porra nenhuma Não tem direito a item Beleza Vamos ver, ó Saiu da campanha Nossa, vou ter que voltar lá Para aquele mapa Ó Não Aqui vem para dificuldade Ó, SSS Ó O penhasco Bugopia E eu ainda continuo Com uma cópia do herói Só que como esse mapa aqui Eu preciso Ficar S pelo menos Eu estou com A Estou nesses três com A Mas deu certo Eu consegui fazer o bug aqui Legal Ó, ganhei SSS E é isso Esse daqui eu posso entrar Como modo boot Só que eu estou sem energia Então eu vou ter que fazer manualmente Energia 20 Blá, blá, blá Cara, não estou nem aí Cara, eu não quero ganhos Vou tentar fazer Ah, vai ficar muito grande Mas só para ficar com 10 minutos Vou tentar fazer esses três aqui Para pegar o prêmio de conclusão Mas viu, ó Ficou SSS E não E não descontou o 1 ali, ó Então esse é o bug Falcatrua aí Do Da campanha, né Você zera a tua energia Não tem ganhos E foda-se Esses mapas noob aqui É só para virar SSS E habilitar o modo herói Ó, vou tentar Ah, não deu para driblar Esse bicho desgraçado Sensacional, pia Deu certo aqui Chamar onde, cara? Tá maluco? Ó, não faço cemitério Vamos ver se eu consigo driblar Esse maldito aqui Teve só um bicho Que eu não consegui driblar Por causa do portal Porcaria Eu nem ataco, cara Eu só deixo no auto-ataque Aqui Mais rápido Que aqui os bichos É muito fraquinhos E ali o que perde É para completar a missão Então, azar Dificuldade do herói Ó, mano Bicho chato Sai, sai, sai Vamos ver se ele corre aqui Dá olé, dá olé Ah, já era Então, vocês viram aí Vocês já podem parar De assistir o vídeo Eu só vou prolongar Até os 10 minutos E vou cortar Então, se você gostou Curta, compartilha E já era Ô, Miguel Deu certo, pia? Amou treta Agora Como e quando Que eles vão arrumar Cara, eu não faço A mínima ideia Acho que nem vão arrumar, pia Se eles não conseguiram Arrumar aquele outro bug Até hoje E ainda tiraram A porra do VIP, mano Na moral Ó, mais uma campanha Completada com sucesso Sem ganho Aí você coloca aqui, ó Sair da campanha Mas eu preciso Completar ela no modo herói Ó Aí ela ficou essa Ó, daí habilita o modo herói Que bosta, hein, pia Sensacional, cara Na moral O certo seria Eles Não Ah, mas o problema É que eles não vão conseguir fazer, cara Porque Às vezes você quer entrar Sem ganhos Só pra saber Como é que é o mapa Entendeu? Então eles não podem Eles não podem Consertar o bug, cara Porque você quer entrar no mapa Sem ganho Mas deve ter alguma coisa No código fonte do jogo Que Faça com que você Com que não desconte Aquele 1 lá em cima Entendeu? Que mesmo você estando Sem energia O ideal era No mínimo Descontar aquele negócio Mas Deve estar atrelado Dentro do IF Tipo, ah Se tiver ganhos Então Desconte aquele 1 Do herói lá em cima Caso contrário Não desconte Aí você não tem ganhos Tipo Foda-se O cara que descobriu Isso daqui também Como que conseguiu Que é um bug E não é Na verdade Só que se você Está sem ganhos Você não deveria Nem ganhar o SSSS Mas enfim Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Então foda-se Aí vamos ver Se eu consigo ganhar O prêmio De completar a missão Que a missão Não tem nada a ver Com o negócio É só o mapa Já que o povo Não recuperou Meus itens Depois que eu fui Hackeado O jeito é Simplesmente Mostrar aqui Que o jogo Ganhei a missão Está vendo A missão Não tem nada a ver Com a relação Do Só que eu vou ter que fazer Duas vezes A selva escura Primeiro para transformar Em S Depois em SSSS Então é isso Eu vou fazer Até pegar o prêmio De conclusão Mas vocês viram Que completou a missão Porque a missão É uma coisa distinta Do ganhos Entendeu E ainda eu consigo Evitar os monstrinhos Ah filha da puta Me achou Ó deu 8 minutos Acho que a galera Vai ficar bem feliz Se já não existir Bug Campanha Legend Online SSS Ou bug Modo Herói Como fazer Sem gastar Ué cara Onde é que é o bicho Aqui para baixo Filha da mãe Ué vai lá Olha que merda Abriu o portal Vou ter que matar Aquele bicho Lá em cima Inferno Cadê Aqui Acho que só deu Para fazer O bicho Antes do bosca Vamos ver Vamos ver Esse legend Online Vamos ver Se dá Para Vamos ver Se habilitou O portal Aqui Do inferno Ó afirma Saco hein Vou ter que matar Ah não Aqui tinha que ativar Acho que tem que ativar Esse caralho Porcaria Sei que no cemitério Eu não precisei Aí já é Outro negócio Que eu achei Ridículo Cara Hein Tá aí O Miguel Dragone Calamete Tá aí Alô 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 Ó Aqui Hein Me diga uma coisa A referente A esse negócio Dos guardião Tipo Se você não pegar Os negócios Para evoluir As pedrinhas verdes Se se fodeu Então Não tem como Pegar futuramente Só comprando Por diamante Ah Tem Mas você Assim É mais fácil Fazer É isso Você Dá uma Travadinha Para depois Pegar Porque daí Você fortalece Até deixar Tudo azul No caso Ah O duro Vamos assim O duro Que é aqui Vamos assim Sem fora Do evento Não tem como Você conseguir A chama Não Não as chamas Tô falando Que você Falou Assim Que Para não Passar Naquele Guarda Lá Quando Ataca Eles Ah Merda Não consegui Fugir Que Que é Só não Atacar O último Porque Não volta Os prêmios Dos guardas Do começo Dos guardiões Dos guardiões Dos boss É Só que Se você Atacar Ele Já dá BO Já dá Problema Se você Atacar Ele É Você evolui Daí vem os bichos Mais difíceis E os itens Mudam Também Certo Cara Que demais Bom Deu 12 minutos De vídeo Acho que Vai dar Para fechar Em 15 Esse bug Cheguei Cheguei No boss Agora Beleza Já faz Que eu Falar Isso Hã? Já faz O Da minha Pá Hehehe Ó S S Não Mas Esse negócio Do guardião Ali Cara É É Meio Falcatrua Do jogo Cara Ai Que bosta Mano Esqueci Eu tenho que desafiar De volta Pra Ó Aí ele habilita O modo herói Aí você entra De novo E tá lá em cima Um ainda Cara Que demais Cara Só quero ver Se os prêmios Vai dar Boa Ah mano Vou direto Aqui nessa Porra Formação Mas tipo Ó O que eu tava Ainda Voltando A esse assunto Do guardião Tipo Os primeiros Os primeiros Levels Ali do guardião Eles dão Uns prêmios Bom E é fácil Aí esses prêmios Futuramente Você não tem como Conseguir Certo Tipo Sangue de Zeus Aquela pedrinha verde De fortalecimento Ele não Ele não vai dropar Isso se você evoluir E o Como vai acontecer Se você evoluir Muito Você vai Ter Outros itens Você vai usar Muito mais pra frente Sim Tipo assim Você vai precisar Você vai precisar Do Do Pô Pô Mas Uma pedra branca Você consegue No chef Fondadino Certo E E Tem aquele item Verdinho Que é uma pedra É um fragmento Verdinho Também Isso Cada fragmento É como Responde A cor Do 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 Certo Só que Se você Avançar Você não tem Você não Se você avançar Muito Não Não Começa a dropar Essa pedrinha verde Vai virar outra Mas Daí faz como Só diamante Tipo Você perdeu a oportunidade No caso Porque Se não tiver Outro Método Fudeu Eu acho Né Cara Na boa Eu não vou editar Esse vídeo Nossa Meu guardião Ficou preso Lá em cima Ele atravessa Essa parede Que bizarro Não Tá terminando Aqui E vai faltar Só uma Dei Só que Agora Não dá Mais pra Fazer O modo Bot Por causa Que Eu já Consumir Toda a energia Tô indo No dedo Mesmo Foda-se 15 minutos Azar Mano Povo que assista 20 minutos Que se for Pô Que bosta Hein Cara Esse jogo Hein Eles Deviam Ter Tipo Dropar Entendeu Se você Até avançou Muito Que continue Dropando Os outros Itens Só que Mais Entendeu Nesse Dos Guardiões Lá Ó SSS Beleza Agora Dá pra Sair Ó lá E pega Missão Aí abre Outra missão Vila dos Lobos Cara Que demais Daí daqui a pouco Eu vou ganhar 2kk e 500 200 diamantes 200 diamantes E aí Esse vai ser Eu acho que o pessoal Nem chegou a ver Até aqui Mas você podia Eu podia gastar Pelo modo boot Pra pegar o S Mas eu nem sei se dá Pra pegar o S Pelo modo boot Esse negócio Dos Guardião Cara Eu fiquei Muito É muito Broxante Mano Na moral Sério 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 Mesmo Guardião Chato Da Porra Roleta De Natal Terminar Pegar 2kk 500 Gastar tudo em Cosmo Ué, vim pro lado errado Ué, mas que merda é essa? Ah, tá certo Ah, mano, que lixo, cara Essas árvores do caralho Mas eu mesmo assim Não vou ficar Se der pra passar, cara, eu não vou ficar Atacando esses bichos aqui Falei, tem que voltar, né? Hum 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 Caraca Tchum, tchum, tchurum Acho que todo mundo já sabia desse bug, pia, sério Olê, sai daí, caveirinha do caralho Puta, né Aqui é cemitério Vem pra cá, caveira Ah, filha da mãe Mais uma caveirinha do caralho Mais uma caveirinha do caralho Mais uma caveirinha do caralho Todo mundo morreu Todo mundo morreu Pera pra mim, tá fazendo cosmos, cara Merda Ah, pia, pia, nem dá nada, pia Relaxa O pior era aquele bug das gemas, tá ligado? Aquele era foda Aquele era foda Olha, mais 3S Nossa, não, tá meio um dano Aquele da gema Existe, existe pior Sério que existe pior, mano? Puta merda, hein Existe um pior que o pessoal tava fazendo O pessoal Teve o pessoal que fez Caralho, hein Hoje a pessoa não recebeu ban Vixe Aquele da gema Eu não lembro Era a gema level 5 Que o cara fazia, né? Daí bugava os diamantes Daí não gastava, né? Na verdade Ah, mas o cara foi burro, mano Se eu fosse ele Eu tinha feito, sei lá, mano Umas 3 horas da madrugada, tá ligado? Aí, ou Ou pior ainda Ficava quieto Aí quando viesse evento de gema, mano Daí eu tocava pra fuder, entendeu? Isso que eu acho que o cara foi burro, pia Porque na gema Ele deveria ter esperado, cara Era o evento de gema, mano Na moral Ele foi muito Ele foi querer fazer as gemas level 9 Muito em cima da hora, cara Sério Isso que foi burrice Não, mas tu falou assim Teve um bug Gema Agora há pouco tempo Sério? De novo outro? Mas já arrumaram? Ah, mas as pessoas que fizeram Teve a gema tirada Mas deviam ser banidas Ah, entendi Que merda, hein Ah, então Aquela vez que teve aquele primeiro bug de gema Todo mundo que fez gema Naquele dia Os caras só deram rollback, cara Eu perdi 3 gemas, cara Ah, esse jogo é uma bosta Não foi tão grave quanto o que teve agora há pouco Ah, entendi Ah, foi grave Cara, todo bug assim que os caras fazem Só que eles foderam com as minhas gemas, né Da outra vez Aí repos... Tipo... Tem gente aí usando o 7 engine Isso é que merda, hein Ah, mas o 7 engine era uma bosta Não funcionava de verdade Eu cheguei a testar e não funcionou Não funcionava Não funcionava Não, pra mim Nunca deu certo Não funcionava de verdade Ah, dá pra puxar a cavirinha pra cá Que merda, hein Ah, tá Ah, os caras sempre falam que vai ser ban Nunca é, cara O Legend Online ia tomar tanto na cabeça Eu achei aquela GM lá, cara Eu achei o Facebook dela e o Facebook do outro cara, ó E eles estão lá naquele Metal War lá jogando Eles estão administrando lá agora Tipo, Legend e eles abandonaram, tá ligado? Literalmente Aí, ó Vamos pegar o premiozinho do bug Acabou Vamos receber a campanha Vamos ver se deu certo Olha lá, tudo S Vamos lá, vamos ver Ó, energia, não há ganhos Opa, olha lá Já cai direto na conta Olha que delícia Pá Cara, que maravilha, hein Aí você volta aqui lá pra missão Do 20 e 30 Olha lá Coletado, cara Que maravilha, ó Aí agora eu vou vir e vou terminar os outros aqui Até hoje eu pego gema vinculado É gema Diamante vinculado e dinheiro pra cacete O foda é ter que fazer tudo esses A aqui, né Transformar em S Porque em modo boot Essa porra aqui não vai virar S nunca Nem fodendo Mas enfim É isso, galera Curta, compartilhe E até o próximo É isso, que é fácil E aí